Como dizem no Rosa San, ninguém te vai parar, mamé. Tu és uma força da natureza. Além de seres super expressivo. Isto foi intenso do início ao fim. Tu vieste aqui com uma missão e concretizaste. Muitos parabéns. Olá Pedro, estão muito bem? Isso parece que é ser positivo. Daqui a pouco começa a história fácil. Mas cada um vem aqui com cada vez mais energia. Daqui a pouco, meu Deus, vem-te à escala. Mas, entraste aqui a voar, saís aqui a voar. Também com uma energia fantástica. Parabéns. Ainda bem que estivés para mim. Continua. Oi Pedro. Energia. Tens uma energia sem fim mesmo. Olha, mas o que mais importante de tudo é que tu tiveste coragem e que fazes aquilo que gostas. Que é o que interessa. Parabéns. Por isso. Muito bem. E agora vamos voltar ao canto. Temos cá agora uma rapiria que se chama Sara Delgado. E ela vai cantar uma música da Carolina de Lanz. Uma natalba estrela.